Fala, galera! Aqui é o Abbott e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Roll.io versão de computador. E toda vez que eu trago esse jogo aqui pro canal, tem alguma nova atualização. E desta vez, mano, temos várias atualizações maneironas, começando por dois mapas novos. O mapa da Cartoon Town e outro mapa que tinha e sumiu. Tinha o mapa do Halloween e sumiu, velho. Caraca! Então é um mapa novo. Beleza, temos o mapa Cartoon Town maneirão. Bora selecionar ele. E, mano, temos várias skins maneironas novas, como essa daqui que eu já liberei. Essa daqui do Corona, cara. E outras várias skins maneironas que tem como desbloquear. Caraca, olha que massa essa. Joga 500 vezes. Caraca! Mano, vamos jogando e ir desbloqueando essas skins maneironas. Eu vou começar com essa daqui, do Doctor. Seleciona. Vamos selecionar o modo 2 minutos. Bora dar um play e bora jogar. Só não se esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E me seguir nesse Instagram que está aparecendo aqui embaixo. Foi lá! Começando aqui a fase nova. Olha que maneirona, velho. Pega aqui, pega aqui. E lembrando que esse daqui é o modo de 2 minutos. Onde eu preciso, em 2 minutos, me tornar o maior buraco negro. Caraca, mas nessa lerdeza eu não vou conseguir nada. Forra, bute seu lerdo. O louco não vai crescer nunca. Que isso que demora? Come! Cresci boa! Caramba, o mais difícil é crescer a primeira vez. Olha, tinha todas essas galinhas para eu pegar e não peguei. Beleza, mano. Estou em segundo lugar. Preciso crescer muito rápido. Tenho 1 minuto ainda. 1 minuto e 16 segundos. Bora lá tentar ficar em primeiro lugar gigantesco. Com a skin maneirona do Doctor. Esse doutor gigantesco de boca aberta. Pega as galinhas, vamos pegando tudo. Estou em primeiro lugar. Foi fácil. 50 segundos. Vamos crescendo e ficando gigantesco. Olha aquela skin, velho. Que skin maneirona. Vamos pegando todas as árvores. Boas demais. Agora vou pegar tudo aqui. Falta 35 segundos. Mano, está fácil. Estou disparado em primeiro lugar. E estou gigantesco. 500 pontos. Falta 19 segundos. Vamos pegando tudo. Mano, que maneirão. Tomara que eu libere alguma skin maneirona. Vamos pegando. Quase 700 pontos. Finalizei com 727 pontos. Massa demais. Liberei alguma skin. Pelo jeito não. Deixa eu ver para cá. Olha, essa aqui é nova. Beleza. Liberei essa nova aqui. E preciso de um monte de skin. Tem um monte de skin massa para liberar ainda. Vou jogar com essa daqui. E vamos na fase. Vou jogar nessa cidade aqui. A cidade futurística. Porque é a cidade que a gente consegue mais pontos. Vamos lá. Essa daqui é a melhor cidade para ficar gigantesco. Mano, é a cidade que a gente consegue mais pontos no jogo. Então, eu vou tentar conseguir mais de mil pontos. Pega essa abóbora gigantesca aqui. Vai, cara. Caramba, não dá. Uma boa de celular. Não cresceu. Boa demais. Vamos pegando as pessoas. Pessoas futurísticas. Vamos crescendo. Já estou em primeiro lugar. Vamos pegando todas essas árvores maneironas. Boa demais. Agora eu já consigo vir e pegar todos os prédios do jogo. Caraca, velho. Vamos crescendo e ficando gigantesco. Eu preciso de mais de mil pontos. Só que eu demorei demais para crescer, velho. Engole o prédio gigantesco. Boa demais. Mano, será que eu vou conseguir mil pontos? Eu vou tentar. Caraca, é muito grande. Tem uns prédios muito grandes. Vai engolendo tudo. Pelo menos mil pontos. Tem 22 segundos. Vamos lá. Mil pontos, mil pontos, mil pontos. Por favor. 15 segundos. Vou conseguir mil pontos. Come tudo. Boa demais. Mil pontos. Consegui. Cinco segundos. Caraca, velho. Essa é a melhor fase. Vai conseguir pontos. Mil quatrocentos e vinte pontos. Boa demais. Liberei alguma skin. Não liberei. Então vamos jogar com essa skin nova aqui. Cadê? Essa daqui. Boa demais. Vamos nessa fase futurística que é a mais massa de todas. Nesse modo mesmo. Foi lá. Bora lá. O grande problema dessa fase é o começo. Tem que ser muito rápido. Aqui, ó. Pega aqui. Boa demais. Vou pegar bem em cima aqui, ó. Come a ervinha. Sai daqui. Come essa outra. Agora o banco. Quando os bancos ajudam demais. Cresci. Boa demais. Agora vem aqui. Vamos comendo. Essa abóbora ainda não dá. O grande problema é o começo. Só que eu nasci num lugar ótimo, cara. Melhor lugar do jogo pra nascer. E eu vou tentar passar o meu recorde de mil e duzentos pontos. E vai dar certo, cara. Que eu tô indo bem demais. Deixa eu crescer só mais um pouquinho. Mais um pouquinho de tamanho. Boa. Agora vem comendo aqui. Agora vem comendo tudo aqui. Tá dando muito certo. Mano, a partida tá perfeita. Tem um minuto e nove ainda. Tô crescendo. Vai dar certo, velho. Vou conseguir mais de mil e quatrocentos pontos. Nossa, aqui só tem prédio grande. Vai pra lá. Aqui não. Boa, 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 boa. Não entope, velho. Primeiro lugar. Cinquenta segundos. Vai dar certo demais. Uma skin maneirona desse dragão, cara. É uma skin de um dragão maneirão. Quarenta segundos. Mano, tô comendo o quarteirão inteiro já. Caramba, velho. Essa é a melhor fase pra conseguir ficar gigantesco. Vou passar meu recorde. Passei meu recorde. Boa demais. Será que a gente vai conseguir dois mil pontos? Vamos tentar dois mil pontos. Dois mil pontos. Vamos lá. Ai, nossa, que eu vou conseguir dois mil pontos. Boa, 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 boa. Dois mil pontos. Boa demais. Dois mil... Cento e sessenta e dois pontos, velho. Consegui? Mano, boa demais. Não liberei nenhuma skin. Que difícil. Mano, vamos escolher essa skin aqui. E eu vou mudar o modo para esse daqui ser o último buraco. E vou jogar nesse mapa mesmo, cara. Nesse mapa que é o melhor de todos. Bora lá. Mano, nesse modo aqui é tempo infinito. É até a gente engolir todo mundo e finalizar. Boa, boa. Boa, achei as árvores. Dá para ser engolido, cara. Esse é aquele modo que, mano... O último buraco sobrevivente vence. É muito legal porque dá para ficar gigantesco, velho. Dá para ficar do tamanho do mapa e engolir a cidade inteira parado. E a gente vai tentar fazer isso. Então não precisa ter pressa. É só ir no bem de boinha. Mano, eu quero ficar do tamanho do mapa. Galera, seguinte. Se você assistiu o vídeo até aqui, eu quero que você comente a nossa palavra secreta. Comente aqui embaixo nos comentários. Bocão gigantão. Bocão gigantão. Porque olha o tamanho da boca desse buraco negro, velho. Gigantesca, mano. E vai ficar maior ainda. Porque, mano, eu vou chegar no level 300, 250, 300. Vamos bater um super recorde nesse joguinho. Caraca, tem muita skin massa, velho. Tem muita skin massa para liberar. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. O legal desse modo aqui é que a cidade vai regenerando, cara. Você engole a cidade, dá uns 10 segundos, ela volta de novo. Uns 10 não. Dá uns 30 segundos. E a cidade vai voltando. Olha ali, vai voltando tudo. Então, esse modo nunca acaba até todos os buracos se engolir. E sobrar só um buraco. Caraca, mas tem um gigantesco aqui. Olha que skin massa, velho. Tem muita skin mais massa que a minha. Eu tenho que liberar todas as skins. Vamos ver se eu consigo agora. Mano, o meu buraco negro já está engolindo praticamente uns 4 quarteirões sozinho. Vamos lá, vamos engolir esse daqui. Vamos engolir esse buraco negro aqui. Engolir? Não, falta aqui. Peguei boa demais, engoli dois. Engoli dois buracos negros. Acho que só falta mais dois, mas eu quero ficar muito gigante ainda. Vamos crescer e ficar do tamanho do mapa. A skin do porcão com os dentes podres, mano. Acabou. Eita, como assim? Mano, a última vez que eu joguei esse modo foi até level 320, eu acho. E eu fiquei do tamanho do mapa. Eu acho que eles tiraram isso, hein. Eu acho que estava travando demais o jogo. Não liberei nenhuma skin, caramba. Caraca, é difícil liberar suas skins, hein. Mas, galera, seguinte. Esse foi mais um vídeo de Roll.U. Versão de computador. Se você quer jogar, eu vou deixar o link dele pra você jogar na descrição. Mostrei mais duas atualizações madeironas. Uma delas, o Cartoon Town, que é um mapa novo. E a atualização das novas skins madeironas, que falta muita ainda. E eu sair liberando elas. Essa daqui. Essa daqui. E aquela outra do dinossauro madeirão. Deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Me siga no Instagram. Então, apareceu aqui embaixo. Ativa o sininho de notificações. Valeu e... Tchau! Tchau! Tchau!